Opa, barcos careca aqui Eu pareço um ovo, olha Vegano deve tá puta agora Sabe assim ovo, filha da... Depois eu que sou autista Cara, recentemente eu vi um vídeo, pô De um gelo que sai fumaça Eu sei que provavelmente não vai dar certo Mas eu vou testar Eita, caralho Não, mano, o gelo tá gelado Depois eu que sou autista O gelo tá... Eita, pô Então fica por lá, não O gelo tá aqui E o foguinho Então o bagulho é só queimar o gelo e colocar na boca Bora lá Será que não vai dar certo, véi? Gelo queimado Deixa eu tentar de novo Cara, toma no... Mais uma vez Cê viu, começou a sair Bora, vai dar certo Deu certo Só pra deixar bem claro Isso daí que eu fiz foi tudo armação e zoeira Pô, cê acredita meio que ia sair Fumaça de um gelo? Ah, vai Dá like e se inscreve no canal Pega no meu papo E a merciful Pega no meu Pega no meu É isso daí que eu fiz